Música 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 Sandando pela rua eu via A embolada pela tarde fria que chegava Música O sol que desce na escada e o sol que sorria Me desafiava Música Na vez um louco que balança Pede o pé descalço pra lançar Música E eu não quero Já tem que problema, gente O risco é forte Eu dou sorte Música Música O risco é forte Feio do norte, eu cheio Jogo de gente de toda a parte eu tô Feio do sul, é parte Feio do norte, eu cheio Jogo de gente de toda a parte eu tô Música Hoje eu quero um beijo Do meu amor Música Vamos dançar Hoje é sábado e tem som Vem do sul, é parte eu tô Vem do sul e feijoada na quadra Vamos dançar E hoje é sábado e tem som Vem do sul e feijoada na quadra Vamos dançar Hoje é sábado e tem som Vem do sul e feijoada na quadra Vem do sul, é parte eu tô